Opa, salve rapaziada, mano, faz um tempo que eu não apareci aqui no canal, né, o meu rostozinho aí, só não, né, os vídeos e tudo mais Porque galera, é o seguinte, mano, eu tava aqui procurando no YouTube conteúdo relacionados ao Toilet Towers Defense E eu me deparei com um canal bem interessante, que é chamado DafuBom Esse canal, galera, como vocês estão vendo aí, ele é um canal relacionado também aí, né, ao Skibiti Toilet Onde ele faz aí animações de uma guerra, né, relacionado com esse tema E cara, tá tão interessante, tão bem legal, galera, bem feito, que eu resolvi trazer aqui pra vocês alguns vídeos Eu não vou pegar, galera, desde o primeiro vídeo até aonde ele tá nessa guerra maluca aqui A gente vai pegar realmente, galera, já no começo dessa guerra aqui, pra gente ver o desenrolar dessa, né, nessa série aqui, beleza? Mas aí, galera, se você quiser e você gostar disso daqui Eu trago desde o primeiro episódio, onde ele postou lá no começo, aí, até agora, tá? Então, comenta aí embaixo e principalmente, galera, se vocês querem que eu continue fazendo a reação, né, desse canal aqui Lembrando que o canal tá na descrição, junto com os vídeos que eu vou tá assistindo com vocês nesse vídeo aqui, beleza? Então, vai lá, né, assiste o canal dele na íntegra e também, galera, deixa o likezão aí, tanto no dele, quanto aí no nosso canal, beleza? Hoje eu vou começar, galera, assistindo, né, esse episódio aqui embaixo que eu tava, comecei a assistir, ó Que é muito interessante Então, beleza, galera, começamos aqui no vídeo, né, no episódio 39 Aqui, galera, pelo jeito, já tá rolando uma guerra muito louca entre, né, os cameramãs, né, e contra aí esses bichos aí malucos aí que tá saindo da privada, tá? Galera, se você souber, né, a história por trás dessa guerra ou a história por trás, galera, né, como é que esses bichos apareceram Eu queria muito entender, então eu ficaria muito feliz e satisfeito aí se vocês pudessem comentar aqui embaixo Lembrando também, galera, que aqui embaixo tem um linkzinho do nosso patrocinador Passem aí, garanta Robux com os melhores, beleza? Então, vamos lá, galera, vamos tentar assistindo Eu não sei se vai tá alto ou baixo pra vocês, eu espero que esteja num volume bom aí, tá? Então, vamos lá, orra! Toma, meu parceiro Ô, pera aí, mano, foi o que você queria, galera, foi o que você queria Mano, que isso, mano, olha esses bichos tão muito feios, mano Agora, esses aqui, cara, eles dão medo, galera Eles dão medo, mano, na moral, gente, olha isso Ele meio que para os bichos, tá vendo, ó, olha aí, ó Ah, mano, muito bom, cara, muito bom Esses aí, galera, é como se eles fossem uns agentes, né E a gente também, pelo jeito, ó, a gente é um agente também, tá com a mesma roupa deles, né, ó Então, provavelmente, a gente vai ser do mesmo deles, né Isso daqui, galera, sou eu, ah, meio que colocando teorias, tá, galera Eu não tenho a mínima ideia se isso daqui realmente, de fato, a gente é ou não, tá Pelo jeito, olha, olha o Titã Mano, o Titã O próximo que vai aparecer, que eu assisti alguns vídeos, galera Que eu tava louco, eu fiquei, mano, eu tenho que gravar isso daqui, cara Muito bom, velho Olha isso, Titã Tu é doido, cara Pelo jeito, galera, é só dar descarga que eles vão morrer, né, mano Então, eu acho que seja, não, sei lá, mano Eu não sei exatamente o que levou esses bichos a ficarem dessa maneira, né Porque, cara, parece como se fossem seres humanos ser engolido, alguma coisa E temos aí um grupo deles, né, desses cameramans aí Que são capazes de enfrentar eles, né Então, cara, olha isso daqui, galera Olha esse Titã Eu tenho certeza que esse Titã é aquele lá que era o exclusivo, né Eu acho que é ele, não sei, mano Parece muito com ele Pode ser que eu cheguei errado também, né Mas olha o poder absurdo desse bicho, mano Ele matou todinho, cara Só com esse poderzão dele aí saindo pela mente, né Olha isso, cara Caramba, mano Muito bom, velho Muito bom, rapaziada Yes, né, cara Carinha feliz aí, mano Carinha feliz Mano, muito legal, mano Beleza, olha isso Ó, tá vendo como se a gente É como se a gente estivesse Acompanhando aquilo de longe, né Como se fossem só espectadores Mas ao mesmo tempo Eu acredito que a gente também seja um desses agentes, mano É uma teoria muito doida que vem na minha cabeça agora, né Mas, não sei, mano Posso estar até enganado em relação a isso, tá, gente Pena que é pouco, né, mano Os episódios são pequenos, né Mas também eu imagino a dificuldade que é fazer Que isso? O cara me pegou Oh, hi, diabo Caramba, mano Me pegaram ali É porque assim Eu fico imaginando quão difícil seja, galera Fazer esse conteúdo aqui, cara Deve ser absurdo de difícil, né Então é por isso que realmente é pequeno Então vamos lá, galera Vamos pro próximo Opa, rapaziada Passando aqui rapidinho pra falar do nosso patrocinador Que desta vez, galera É a NUC Robux Isso mesmo, galera Essa lojinha maravilhosa de Robux Na qual você vai poder comprar Várias Game Pass e Robux Aí diversificado Além disso, galera Ela conta com mais de 2 mil Avaliações positivas Aonde você pode estar comprando Com confiança Que vai ser entregue pra você Então pensou em Robux E também aí em Game Pass Vá na NUC Robux E garanta o seu também Então, galera Lembrando, né Que os vídeos originais Estão aí na descrição Pra você estar acompanhando Então maratona lá Vai lá, cara Que realmente dá uma ajuda Pro criador, né Eu estou aqui apenas reagindo A essa loucura, mano Parece um apocalipse Mas não um apocalipse zumbi Cara, sei lá, mano Parece um apocalipse Deixa eu ver Um apocalipse Sei lá, mano De guerra Tipo assim De Outras raças alienígenas, né Mas agora eu não entendi Porque eles foram embora, mano Deu um sinal E eles foram embora Por quê? Olha isso, mano Cara, essas animações Elas são malucas demais, cara Elas são extremamente malucas Meu Deus O tamanho dessa privada O cara está com um prédio atrás Meu Deus, mano O tamanho disso, galera Olha o tamanho disso, mano Mas o nosso titã Não, como Né, cara Derrotou muito fácil Caramba Agora está um negócio Mais complicado, galera O cara está jogando Até bazuca, mano Míssel Opa Equipou o nosso titã, rapaziada Meu Deus Do céu Cara, isso está muito alto Eu não sei como é que vai estar Para vocês aí, galera Mas na minha mente aqui Que eu estou com o fone Está muito Muito alto Cara Esse bicho aí, galera Eu pensei que ele era do bem Mas pelo jeito Ele não é do bem Será que ele é do bem, mano? Não sei, velho Parece, né? Aparece que ele está do bem, né? Ó, vamos lá, galera O próximo Estamos no 45 já, né, rapaziada? Então, não vai ser A gente não vai terminar isso Nesse vídeo Mas aí, galera É bem interessante, né, mano? Acho que no próximo vídeo A gente já consegue terminar Todos esses últimos aí E se vocês curtirem A gente vai trazer, né? O início dessa guerra, mano Maluca Meu Deus do céu, cara Olha isso Ele não é realmente, galera Ele não parece ser do bem, ó Então quer dizer que o Jackpack Eu acho que é o Jackpack, né, mano? Eu não sei agora Isso é Olha, ele está falando alguma coisa, mano Eu não consigo entender Olha, ele sumiu Tá Beleza, ele sumiu 46, galera Já, já é outro lugar Outro câmera Olha O cinegrafista, pelo jeito Lá vai o bicho lá voando, ó Fugindo, ó Ah, a gente assume Como se fossem vários outros, né, galera? Em vários lugares, ó Isso é bem interessante, mano Opa Que que é isso, maluco? Eita O bicho engoliu todos eles, galera E agora? Como é que é isso aí? Toma Calma Porque o nosso Titã É um absurdo, mano Nosso Titã É absurdo de forte, galera Olha isso Caramba, mano Cara, isso daqui é uma lore Muito macabra, galera Olha aí ele saindo Uh Ah, massa doida, louco Sim, galera Eu estava falando, mano Que isso daqui passa muito uma lore Daqueles, né Filmes de fim do mundo Sabe qual... É... Qual o nome daquele filme, mano? Não sei se é Guerra Mundial Não, é Guerra Mundial Zé, não Guerra Mundial Zé de zumbi Mas tem outro, cara Que os alienígenas Vêm até através de um raio, mano No chão Que eles batem E invocam as máquinas E começam o fim do mundo Cara, é muito bom esse filme, cara Esqueci o nome Mas passa muito essa vibe, tá ligado? Mano do céu Isso aí tá muito da hora, rapaz Tá, vamos lá, mano Tá, ainda tá fugindo ele Enquanto o nosso cameraman Tá em busca dele, né Vamos lá, ó Ele tá em busca dele Opa Outro bichão Caramba, esse bichão aí Parece ser forte, galera Beleza Toma Vai-se embora Vai morrer Morre Meu Deus A vida dele é muito grande Oh Eita Que isso Toma Toma Quer que você besta Eita, galera Eu acho que o nosso titã vai embora Eita Eu acho que ele vai de F, galera Caramba Caramba, o bicho voltou Só pra Mano O bicho apelou, galera Eita, meu irmão Fritou Fritou, rapaziada Caramba, mano Fugiu, mano Cara, o nosso robôzão fugiu Que não teve como Opa Caramba, ele me matou Meu Deus do céu Não Que isso Que isso Vocês viram ali no final Hum Apareceu algum bicho ali, galera Será que é o vilão por trás disso tudo Cara Não sei Caramba, mano Apareceu um bicho misterioso, né Caramba, ali no final daquele Outro episódio Não sei, mano O que seria aquilo ali Será que é o cara por trás de tudo, hein Ó o ninja Esse eu peguei a referência, hein Esse eu peguei a referência Toma Olha isso Caramba, o que aconteceu Deu um update no bicho, foi? Sei lá O que diabo que houve Olha Aquele lá é legal também Eita Passou Eita Pegou, mano Caramba, galera Mano Essa guerra tá muito louca, galera Vamos pro próximo episódio, velho Que isso, mano Tá muito da hora, galera Deixa aquele teu like se você tá gostando aí Porque essa série Ela é muito, muito louca, cara Sério O cara que pensou nisso, mano Tá Tá A criatividade dele tá Perfeita, mano O bicho tá perfeito Eita, que susto Toma Oh Oh my god, galera Woman Cameraman, galera Que isso Fritou, mano Que absurdo ela Olha isso Vixi Caramba Que poder absurdo dela, cara Ela tem um poder muito absurdo Olha isso Então praticamente, galera Esses bichos são robôs São tecnologias, assim Pelo jeito Sei, né, mano Opa Ela me levou Ela me levou Ela me levou pra onde Um centro Será que Será que a base deles Eu acho que a base deles, galera O que é aquilo Manos do céu Manos, vocês viram, galera Eu nem sei o que é aquilo, mano Só sei que a gente parou aqui no episódio 50, galera Né, nos 50zão aí E pelo jeito, galera Tem sessões e tudo mais, viu, mano Que isso, parça Né, vamos continuar aqui dos 50 Mas só no próximo vídeo Cara, que louco A gente encontrou aí, né Uns titãs enfrentando esses bichos aí A mulher me levou pra um laboratório aí Onde praticamente eles são aí criados Talvez sejam mundados E pelo jeito Como aquela A mulher cameraman, galera Ela saiu a cabeça dela aí Eles não são humanos São robôs São alguma tecnologia aí Feita exatamente pra enfrentar Esses indivíduos, né Esses bichos aí Muito louco Que, cara É bem interessante essa lore E tá A moral mesmo, galera Eu queria muito que você comentasse aqui Sei lá, nos primeiros episódios Eles explicam ou não Mas seria legal Até porque, galera Eu sei que tem muito mais episódios Anterior a esse Porque a gente começou no 39 Com certeza Tem muita coisa ainda aí Por trás dos panos, né Então, cara Vamos lá, mano Vamos ver aí Eu espero muito que vocês Deixem o teu like aí Compartilhem esse vídeo Com teus amigos E se puder, galera Vão lá no canal original E assistam na íntegra Tudo isso daqui E se você assistiu Comenta aí O motivo pra tá vendo Essa guerra aí Muito louca, beleza? Então, gente Deixa o teu like Compartilha esse vídeo Com teus amigos Se inscreve no canal E se você puder Vai assistir aí Nosso Towered Towered Defense Que também Tá muito bom E super divertido Eu te espero Lá no próximo vídeo Valeu, rapaziada Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!